O Alemão Curtir um pailão Vamos passar pantinha Tomar shops de montão Quando o baile terminar O frio vai ser demais Porque o frio vai mostrar O jeito que o alemão faz O alemão vai te pegar 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 Você trança com esse louco Tua cabelo arrepiado Com a ponta de fora Com os braços pintados Ele ficou o dia inteiro Fumando um baseadão Mas na hora do agar Você fica só na mão Só que isso vai mudar Sabe por quê O alemão vai te pegar 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 Vou pegar minha topata Vamos curtir um pailão Vamos passar pantinha Tomar shops de montão Quando o baile terminar O frio vai ser demais Porque o frio vai mostrar O jeito que o alemão faz O alemão vai te pegar 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 O alemão vai te pegar